Oi gente, uma coisa muito importante de ser apontada no escândalo que envolve Luciano Hang, a mãe do Luciano Hang e a Prevent Senior, é que foi o Luciano Hang que inicialmente quis utilizar a morte de sua própria mãe para defender o tratamento precoce. Ou seja, foi ele que depois que a mãe faleceu, veio a público e disse que se a mãe dele tivesse recebido o tratamento precoce, talvez ela tivesse sobrevivido. Ou seja, foi ele que quis utilizar aquele episódio para defender o tal do tratamento precoce. Isso é muito importante que seja apontado. Mas agora um dossiê entregue por 15 médicos traz informações de que o prontuário da mãe do Luciano Hang, assim como outros prontuários, foram fraudados e que na verdade essas pessoas receberam o tratamento precoce se receberam o tal do kit covid e que isso não adiantou. A mãe do Luciano Hang inclusive veio a falecer. E mesmo as pessoas que vieram por acaso se recuperar, as evidências científicas hoje e já há bastante tempo são bastante robustas, que se recuperaram não por causa desses medicamentos, se recuperaram porque um contingente significativo de pessoas se recupera. Não existem evidências de que esses medicamentos ajudam no tratamento da covid. Mas bem, esse caso é um caso que coloca uma questão extremamente terrível, porque a gente para para pensar. Enquanto os donos de colégios que quiseram que os alunos voltassem, os professores voltassem, todo mundo voltassem às aulas presenciais e eles ficassem em casa protegidos, é uma atitude moralmente absolutamente condenável, obviamente condenável dos donos do colégio, mas é uma atitude ainda que reconhece o risco do covid. E entre bolsonaristas, nós estamos vendo um comportamento praticamente de seita, porque boa parte deles não usam máscara, parte deles continuam fazendo aglomeração e muitos deles têm os anti-vacina e tem muitos que continuam defendendo esse tratamento precoce, mesmo quando pessoas do seu convívio vêm a falecer tendo recebido o tratamento precoce. É claro que a gente não tem como ter certeza e afirmar se o Luciano Hang sabia que a mãe recebeu o tratamento precoce ou não, mas ela foi justamente para ser tratada pela Prevent Senior, inclusive porque tinha essa dimensão ideológica, que era um lugar que se defendia esse kit covid. Teria sido um dos fatores que teria levado ela inclusive para lá. E mesmo assim o Luciano Hang veio e disse e continua insistindo que ela não recebeu o tratamento, mesmo quando os 15 médicos que elaboraram o dossiê trouxeram isso a público e apresentaram na CPI da covid. É uma situação realmente de muita gravidade ver como o Luciano Hang que tentou usar a morte da própria mãe para defender um tratamento que já sabemos há um bom tempo que não serve para covid, que não existem evidências científicas que esse tratamento serve. Isso leva o negacionismo científico, esse comportamento de negar a realidade a um lugar verdadeiramente perigoso, porque mostra a disposição de colocar a sua vida em risco, a vida dos seus familiares em risco. É uma coisa realmente assustadora. É o que eu tenho a dizer sobre esse assunto. E é diferente, embora o comportamento dos donos de colégios que mandaram os professores de volta é um comportamento também condenável, mas são coisas condenáveis por motivos diferentes. O tipo de hipocrisia e o tipo de cinismo do Luciano Hang tem um componente diferente, porque ele mostra uma predisposição de arriscar a sua própria vida e a vida das pessoas próximas a ele. E os donos de colégios particulares estavam arriscando a vida dos outros, o que é uma coisa monstruosa, mas me pareciam não estar arriscando as suas próprias vidas. É uma coisa realmente que a gente deve estar refletindo sobre o impacto do bolsonarismo nas mentes das pessoas. Age como uma seita mesmo. É muito preocupante o impacto. E como as pessoas usam isso do ponto de vista emocional, capazes de abandonar todo e qualquer tipo de racionalidade. Era o que eu tinha para falar sobre esse assunto. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal A Nova Máquina do Tempo. Se lembrem que o meu livro está disponível, assim como as inscrições estão abertas no curso sobre Gramsci. E mais informações, vocês sempre olhem o comentário fixado, porque lá tem todos os links importantes para vocês checarem. Abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente.